Enquanto nós estamos gravando aqui, junto aos ambulantes, nós achamos, encontramos uma bolsa. Isso, furto, né? E essa bolsa, Enoque, vem cá, por favor. O Enoque abriu, conforme as imagens aí, esta bolsa com os documentos da pessoa está aqui. Por favor, quem souber de... quem for a dona dessa bolsa, procura o Enoque aqui, nos ambulantes, ao lado do Teatro Municipal. Gente, é pra você, querido internauta, pra vocês, administração de Caxeira e Itapemirim. Olha, aqui está sendo usado também pra guardar furto. O nome da pessoa é Luciana Carvalho de Profilho Ferreira. Tá aqui, tá, pessoal? Ó, se você tiver esse nome aí, ó, dá uma olhada, conhecer alguém. A rescisante, conhecer também o nome da empresa que está aí em cima aí, ó. Tá vendo o nome da empresa, a razão social? Aí está o endereço. Se você souber, avisa pra nós aí, tá bom, gente? Nós agradecemos. Infelizmente aqui, gente, está virando um local realmente desova de furto, né? Porque aqui não tem uma pessoa pra fiscalizar. Aqui não tem uma guarda municipal pra olhar. Mas a guarda municipal pra vir aqui, a canoa da rua, conseguiu tirar nós a força. Agora, pra evitar o curto e o roubo, já é complicado, né? Porque depende do judiciário, né? Então, pessoal, nós ambulantes, vou repetir pra vocês, sempre que fomos contra, ficar aqui. Não esqueça disso. Nós sabíamos exatamente que ia acontecer isso. Só pra vocês terem uma ideia, depois que nós voltamos pra cá, e nós fomos obrigados a vir pra cá, roubaram uma casa aqui, subiram a janela. Pessoal, vamos parar com isso. Vamos colocar um lugar decente. Trabalhador tem que ser tratado como trabalhador. Vagabundo é como vagabundo. Não vamos inverter a bola, não. Vamos acordar, pô. Cachoeirinha, a gente fala pra vocês. Acorda. De coração com vocês. Eu nasci, eu estou aqui nessa cidade. Trabalhei desde criança. A cidade tinha tudo pra ir pra frente. Atualmente, a administração só destruiu a cidade. Vocês podem ver, a população diminuiu. Não é eu que estou falando. É o IBGE. Só vocês pesquisarem. Então, presta atenção. Se diminuiu, as pessoas que realmente produziam, viam que aqui não tinha futuro, foram embora. Não vai voltar. Não vai voltar. Então, acorda, pessoal. Tá bom? Obrigado. E olha, mais um alerta. Aqui também tem vários empresários. Tem várias lojas. Tem moradores aqui. Essa rua não é só para os profissionais ambulantes. Então, é melhor rever essa situação, senhor prefeito. Porque todos estão insatisfeitos. Não tem ninguém satisfeito aqui, não. Mas a voz do povo é a voz de Deus. Tchau. Olho a Olho. Com Cida Campos.